Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha meus amores, quem estava com saudade de ver a criação das galinhas, elas estão aqui. A gente limpa o jardim e ainda elas se divertem com os matinhos, uma diversão para as galinhas, a criação, ali vem uma tatá ali, olha gente, essa galinhazinha pequenininha, deixa eu ver se eu consigo pegar ela, olha, chamamos ela aqui de querexinha, olha como ela é linda gente, olha gente, ela não é muito linda, é a querexinha o nome dela, porque ela é pequenininha, olha essa daqui, que linda, olha só, está vendo? E elas estão aqui, olha, com todo vapor, olha só, a diversão, olha como essa galinha linda gente, olha só, elas assustam quando a gente chega perto. Diga oi meus amores, estavam com saudade de mim? Eu sei que vocês estavam com saudade de ver a gente, olha a gente aqui, olha essa outra, é isso aí meus amores, olha só, tem uma despeinadinha ali, dependendo dependendo da raça, né meus amores, tem umas que em certo período apenas cai, está sendo medicada, paz, olha só, passa, olha a gente aqui, olha só, tem umas que emلا 자� 10 conversam precisa Aí é que está, elas estão aqui ó, essas aqui resolveu dar uma passeada por aqui, olha só oi sem proprietário, olha como está o tempo ó, ali tem essa de mamão, aqui tem a mangueira, a Tata aqui no meu pé gente, morro de medo, e ela é muito mansa, ela vem pra cima da gente querendo comer, ela gosta de alface, ela fica atrás de mim, ela me ama, pra mim não pisar nela, e aqui estão, a criação comendo, tá vendo meus amores, comenta aí se vocês gostam da criação, aqui está a criação de galinhas, olha meus amores, que coisa linda meus amores, aqui está a criação de galinhas, comenta aí se vocês gostam da criação de galinhas, se vocês aí tem alguém que cultiva, que cria, desculpa, cultiva não, que cria né, galinhas, olha só, meus amores, aqui está a criação de galinhas, comenta aí se vocês conhecem alguém, ou vocês, ou algum de vocês né, criam galinhas, cultivam galinhas, aqui quem cria é meu esposo, ele ama criar galinhas, ó, e está, olha que galo bonito, olha só que galo bonito, bom meus amores, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham todos gostado, se gostou deixa seu like, curte, comenta, compartilha meus amores, beijos e abraços da Marquise Araúja, e aí está a criação de galinhas, ó, soltas, passeando, se divertindo, né, com as folhagens, e é isso aí, está chovendo meus amores, ó, chovendo, vou ter que finalizar aqui o vídeo, porque está chovendo, olha, muito vento, e a Marquise Araúja correu da chuva, chuva, meus amores, tchau meus amores, fiquem todos com Deus, se não for inscrito, te convido a se inscrever e deixa seu like, tchau!